Fala meus lindos, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês lembram que eu fiz o vídeo dessa estrada quando eu estava entrando pra loja? Com 18 mil quilômetros, 16 mil quilômetros, um pouquinho rodada, que era de um médico aqui da cidade. Extra picape com multimídia, câmera de ré, nunca viu o mar, barro, nunca viu o chão, nunca viu o sítio. Ela chegou pra nós essa semana que ela estava lavando e pulindo, preparando, né? Todo carro, mesmo que seja novinha, a gente manda lavar, pulir, higienizar, tudo ok. Pessoal, não durou dois dias no estoque e já vendeu. Cliente de uma cidade vizinha, entrou em contato comigo, falei pra ele o preço da nova, falei do valor dessa usada. Foi vendida por 87 mil reais essa daqui, uma nova tá ficando na faixa 94, 95, né? Mas não vem a nova, diferença da usada, não vem o farol de neblina. A parte interna aqui não tem esses comandos de som. A parte interna aqui não tem esses comandos de som.